Música Eu sou o Fábio Eu sou a Jaqueline Eu sou a Jenny Somos de São José dos Campos, São Paulo E hoje vamos comprar no chão! Música Primeiro café da manhã oficial dentro da nossa casa Primeiro que a gente não conseguiu chegar em Laguna Beach ontem Então a gente decidiu parar pra dormir, descansar E hoje acordar cedo pra seguir viagem Então a gente acordou cedo, foi comprar coisa pro café da manhã e já preparou Feito com carinho, ó Pão, é tipo uma tortilha com presunto e cream cheese de abacaxi e melancia e café Você quer o teu com leite ou você quer o seu sem leite? Eu quero o seu sem leite Música Muita gente pedindo o tour pela casinha Nós vamos fazer, mas a gente vai fazer quando tiver tudo 100% pra mostrar pra vocês Tem algumas coisinhas ainda que a gente tá nos incomodando Que a gente não tá encontrando espaço, outras coisas a gente tem que tocar fora Mas a gente espera essa semana poder mostrar a casinha toda, né? Já tava vendo a cama lá em cima Essa mochila do drone aqui tá nos atrapalhando A gente não sabe o que faz com o drone A gente podia botar o drone pra voar, né? Enquanto a gente tá aqui, ele não incomoda É verdade Coloca ele pra voar e a gente fica aqui Música Já chegamos em Laguna E já encontramos o nosso amorzinho O Scott Scott O Scott, olha que grossinha que ele é Né, Scott? Pode lamber a minha boca Esse cachorrinho, a gente cuidou dele em Los Angeles Quase no ano passado, foi em agosto Final de agosto, a gente cuidou dele por quase um mês E a gente desviou o nosso caminho só pra ver ele e a Debbie A gente vai passear um pouquinho na costa Tem uns clips assim super bonitos E esse aqui, eu não sei o que ele vê tanto nas redes sociais, gente Não sei o que ele tá fazendo Querem ver o que que é? Pra quem acompanha a gente lá no Instagram, ó Colocou a foto do Scott? Música Aqui em Laguna Beach, literalmente o pessoal faz piquenique na praia Olha que gostoso Tem toda essa área atrás de mim Pessoal, eles trazem até churrasqueira Até churrasco tá saindo aí Quando eu falo que o pessoal vem fazer churrasco aqui Eles vêm fazer churrasco de verdade E não é só churrasco, tem tortilha também Aqui ó Música A gente passou muito, muito frio no Canadá E depois de muito tempo passando frio A melhor coisa que tem é pra chegar no lugar com praia E nós temos as opções Uma de sentar na praia, aproveitar a praia Ficar sentadinho na areia aproveitando Ou dar um passeio e caminhar pelo calçadão A gente achou legal passear, dar uma caminhada Aproveitar o tempo bom Combinada? Combinada Música 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 O escote de chapéu gente, falar o que? Não tem, não tem nem explicação É que os olhos, ele tem olhos sensíveis Esses olhos claros dele, ele não consegue abrir Sabe aqueles sentimentos quando tu sai de casa E não traz a roupa de banho E tu sabe que vai te arrepender no final Por não ter trazido É isso que tá acontecendo Eu devia ter trazido minha bermuda de banho Porque é muito triste Tu vê as pessoas lá tomando banho Você pode nadar, você pode nadar Não, eu tô de gins Vai nadar, é praça Não, eu tenho no carro, mas eu deixei no carro Ah, ok Eu tô com aquele sentimento, eu vejo todo mundo se banhando lá Água limpinha Amanhã E eu aqui passando calor Amanhã Amanhã Mas aí tem que convencer ela pra nós não pegar a estrada E a gente tem que ir pra praia antes Tá tudo bem, vocês vão ficar aqui mais ou menos 3, 4 dias Eu acho que é pura discriminação Só porque eu não trouxe minha prancha de surf Agora eu não posso nadar Só tem um cara surfando E os outros estão tudo olhando Pra aqueles que fazem pouco tempo que acompanham nosso canal E acompanham nossos vídeos Vocês não devem entender muito bem a nossa história Quando a gente fala do baleia, do baleia, do baleia Foi aqui em Laguna Beach Onde tudo começou essa história do baleia Quando a gente tava com o Errol E ele disse Nós temos que procurar baleia E do nada ele começou toda hora a dizer Baleia Andamos, andamos, andamos Eram 3 dias contigo e a gente não achou baleia Agora, meia hora caminhando aqui Encontramos finalmente O símbolo da cidade de Laguna Beach Que é essa baleia A gente explicou que aqui em Laguna É um lugar onde as pessoas são muito engenheiradas Então provavelmente ela tem dinheiro pra pagar Até que o barista faça desdém no café Pra fazer o escrito Tipo de um pavão Mas a gente não veio aqui pra tomar café A gente veio pra tomar um negócio que chama boba Toda vez que a gente vem aqui Toda vez não A segunda vez que a gente vem aqui em Laguna Beach E a segunda vez que tem uma moda diferente Primeira vez que a gente tava aqui A moda era tigela de açaí Ou tigela de pitaia A gente provou A de açaí não tinha nem um pouco gosto de açaí E de a pitaia era bem estranho Mas a moda agora aqui Em Laguna É o boba O boba não é boba Não é um xingamento Mas é um chá gelado O que eu pedi é chá verde Batido com sorvete de creme E essas bolinhas aqui No fundo São bolinhas de mandioca E agora por que que é preto? Gente, eu não sei Eu juro que eu tô tentando entender Já perguntei pra Debbie várias vezes Pra ela tentar me explicar O que que era isso É mandioca É mandioca É mandioca Mas por que que é preto? Não sei Primeira vez que eu vou provar É gostoso? É gostoso Não é delicioso Não? Não tem Ah, não é Debbie Não é gostoso Eu adoro Não comi uma bolinha Mas não é delicioso Não É frescante Olha, juro que eu tô me esforçando Bastante para tomar o boba Mas ele tá me fazendo de boba Porque é bem ruim Se vierem A Laguna Não tomo boba Pelo menos não O de chá verde É estranho Mas sabe o que eu descobri? Não tem nada a ver Não é porque é de mandioca Que tem a ver com o Brasil Nada não Na verdade é uma bebida japonesa Então Se você já conhece boba Por favor Me explica aí nos comentários Porque não tá fazendo sentido Na minha cabeça isso A gente entrou numa lojinha muito, muito legal Com coisas muito diferentes do normal E me chamou muito a atenção essas placas São placas de carros Onde eles pegaram uma letra de cada placa E eles transformaram Eles fizeram disso uma palavra Transformaram Uma placa De um porta-vinho Os caras fizeram Uma guitarra A gente encontrou um livro aqui The Happiness Project Esse livro fala a história de uma menina Que ela largou o trabalho E durante um ano Ela começou a fazer coisas diferentes E uma das coisas foi viajar E é muito interessante Porque a gente nem leu esse livro E a gente tá fazendo a mesma coisa que ela Vamos lá A gente tem que passar rápido Vamos A gente comenta bastante Que a gente moraria fácil Em Austin Em Portland Mas algum outro lugar Que eu moraria fácil É na Califórnia Nossa É tudo muito bom aqui Tudo é muito bonito A Califórnia tem o pôr do sol Mais bonito Que eu vi na viagem Eu lembro também Do pôr do sol Que a gente viu em San Diego Tá correndo Eu tô comentando Debbie Que a Califórnia tem o pôr do sol Mais bonito Que eu vi na viagem Tem todo dia o pôr do sol aqui né Tem todo dia o pôr do sol Tudo que tu precisar tem Tem praia Tem gente bonita Tem bons restaurantes Tem tudo Tem tudo Que sorte a Debbie tem Morar aqui Olha um casamento O que é o Big George? O que é o Big George? É tipo um grande idiota Assim É uma praia pública Eu tava correndo com o Scott Assim eu não vi que eles estavam tirando o pôr do sol E outra coisa boa da Califórnia É que você pode ficar fora de casa Sim Fora de casa A Debbie mora numa mansão Essa mansão aqui Cute Super cute Super cute Super cute É uma casinha super E ela tem essa área Essa varandinha Eu tô aqui na luz pra ver Pra ver se consigo mostrar um pouco Porque pra quem não sabe A Debbie morou no Brasil Morei Seis anos Debbie? Mais ou menos sim Seis anos E ela adora tudo do Brasil Que nem o baleio E agora A Debbie disse que vai nos levar Num restaurante italiano Taverna Taverna? Eu tenho fome? Não, não tenho muita fome Mas eu vou comer do mesmo jeito Italiano, né? A gente inicialmente ia no restaurante italiano Mas a gente passou próximo de um restaurante Que tinha música ao vivo E a gente tá surpreso Porque é um restaurante mexicano Mas a apresentação dos pratos São bem bonitas Uau, Debbie É de carne Eu vencei em cebola Mas sempre tem a cebola A cebola me percebe Não conseguiu gravar nada Porque a música tá super alta Não adianta ter problemas com direitos autorais Mas o bicho tá pegando ali dentro Mas era tipo o baile da terceira idade Peça dos anos 70 ou 60? Não Era o baile da terceira idade Esse foi o nosso dia Rio Laguna Rio Laguna Com a Debbie Espero que você tenha gostado Se gostaram deixa aquele like O like ajuda bastante na divulgação do nosso vídeo Se inscreva e compartilhe O vídeo com seus amigos Que gostam de dançar Michael Jackson Num baile de terceira idade Nos vemos amanhã Com mais vídeos E muitas histórias Tchau Olha, baleia